Olha o pessoal esperando aqui o Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, cadê os petistas? Ninguém, 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 ninguém. Tem muita polícia, a polícia tem demais, as motos da RALCAM estão todas aqui, né? Mas, petista mesmo não tem nenhum não, viu? Se tem, estão escondidos. Ladrão! 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 Cadê o pessoal aqui, ó? Ladrão! 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 Olha aí, pessoal. O Lula já passou aqui a comitiva do Lula. Alguns carros em alta velocidade. Tinha uns 20 petista ali esperando. O Manifesto Petista, mas... Ele não assinou pro povo do PT não, viu E aqui o que tem mais aqui é Bolsonaro Aqui tá vendo que o pessoal do Bolsonaro agora se recolhendo, né Pra ônibus E a comitiva foi muito rápida, pessoal O cara passou aqui de pau Que nem dizia o caboclo Passou em alta velocidade aqui Quase atropelando o pessoal aqui Tava na frente aqui, entendeu Mas muito fraco, movimentação zero Tô encerrando já aqui, ó Os policiais já estão indo embora Eu acho que dessa vez não deram pão com mortadela Então pro pessoal do PT vim aqui manifestar, viu Vim aqui receber a liderança deles Que é o Luiz Inácio Lula da Silva